Com vocês, Rocine Macedo. Boa tarde, muito obrigado por você nos receber na sua casa. O Bom de Papo começa todos os dias, de segunda a sexta, logo após o Ronda Geral, e a gente agradece logo pela sua audiência. Muito obrigado mesmo, obrigado de coração. Hoje tem um Bom de Papo aqui maravilhoso. Vamos começar o programa com ele, Fábio Flores. Eu sou o Bom de Papo maravilhoso? Não, é o nosso convidado, Fábio, não é você. Ah, eu tive um susto até. Também, Toninho. Sou eu, pensativo. Deus te abençoe. E a banda CPI Brothers. Beleza. O CPI, Titi e Raimundão. Está todo chique, Raimundão. Hoje, ó, rapaz. É um bom emprego, hein? É um bom emprego. Está de óculos novo. Raimundão... Acho que ele fez a rescisão. Essa coisa do emprego do Raimundão repercutiu, que inclusive o meu amigo Vanoel do Coco já me ligou, disse que tem um emprego com o Raimundão. Vender coco nos finais de semana lá no caminhão do Vanoel. Vai vender coco lá. Topa? Ó. Qualquer... Estava topando em qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Gente, pelo amor de Deus, contrata essa banda maravilhosa. Você vai se divertir demais, vai curtir muito com o CPI Brothers. E vai colocar ali dentro da casa do Raimundão. Aliás, a galera está ligando. A gente tem que agradecer a galera ligando, contratando a gente. Pessoal do interior aí, muito obrigado. Coloca na tela novamente, Ismael, aí o telefone da CPI Brothers. Você contratar essa banda maravilhosa. Tá bom? E a gente vai falar de gastronomia hoje. Ó, que coisa legal. Gastronomia. Quem não gosta de comer, né? O Tite gosta, mas eu tenho certeza que o Raimundão gosta mais. Uma rapadurazinha. Uma buchada de boda, hein, Raimundão? Vê isso aí, mano? Vê isso aí, mano? Então, vamos falar de gastronomia. Hoje eu lembrei da história de um gaçom, né? Que estava num restaurante trabalhando. Todo mundo se servindo. E o gaçom passeando. Da forma que eu estou aqui, né? Um cliente observou. Tem cliente que é observador. Observou que o gaçom usava uma colher no bolso, ó. Aí o cliente chamou o gaçom e disse. Meu amigo, me diga uma coisa. Por que vocês, gaçons aqui, usam uma colher no bolso? Não é porque o meu patrão, ele é muito preocupado com o marketing do restaurante. E ele fez uma pesquisa e descobriu que cai muito talher no restaurante. E descobriu que o talher que cai mais é a colher. Pra gente não ter que ir lá dentro quando cai uma colher na mesa do cliente. A gente não ter que ir lá dentro e voltar, porque demora muito. A gente pega a colher, já tá com a colher no bolso, só é colocar na mesa. Ah, rapaz, que legal. Gostei, gostei dessa iniciativa do seu patrão. Beleza. Tá bom, obrigado. O gaçom saiu. O mesmo cliente observou que o gaçom tinha um cordão pendurado assim, né? Na barguilha. O cliente chamou e disse. Vem cá. Me diz uma coisa. Por que vocês, gaçom, também usam esse cordão pendurado? Você sabe? Porque a mesma pesquisa que descobriu o negócio da colher, descobriu que nós, gaçons, às vezes, a gente perde muito tempo pra ir no banheiro, ter que fazer xixi, aí ter que pegar aqui pra poder fazer xixi e ter que lavar as mãos depois. Pra gente não ter que lavar as mãos depois, a gente já amarra aqui esse cordãozinho no nosso Zé Sem Osso aqui, né? Então, quando a gente vai fazer xixi, a gente abre a barguilha, já puxa aqui e faz o xixi. Eu disse. Tá bom, mas como é que vocês fazem pra botar pra dentro? Disse. Não, os outros eu não sei como é que fazem. Eu uso a colher. Pega assim. Ai, meu Deus do céu. Você tá rindo por quê, Fato? Vai pro campeonato de capixaba de piada, é ruim essa aí. Uma colher de pau. Por isso mesmo que eu vou trazer, sem colher e sem cordão, o nosso convidado de hoje, o chefe Assis Teixeira. A mesa posta um vinho bom, um bobo bom. Te conheci, um beijo no rosto. Assis Teixeira, tudo bem, amigo? Tudo. Boa tarde, muito obrigado pela honra que você nos dá em vir aqui falar de gastronomia, uma coisa que é a sua especialidade. Quando eu te conheci, você não era chefe de cozinha. Não. Pelo menos profissional, né? Não, profissional não. E depois você trabalhava em TV, você era executivo. Executivo, minha vida toda, eu desde os meus 20 anos de idade, eu já comecei a trabalhar, 19 anos já comecei a trabalhar em outros segmentos, mas mexendo com a gastronomia desde os 16, né? Que bacana, cara. Você sempre gostou dessa coisa de cozinha. Assim, no release que me mandaram aqui, o nosso mestre do jornalismo, que depois ficou famoso aí, que apareceu no Top Five, o nosso grande Felipe Chicarino, que é vulgo peidão, né? A gente chama ele de peidão também aqui no programa. Não só a gente, a noiva dele. A noiva, principalmente a noiva. Ele mandou aqui e falou que você aprendeu realmente com a tua avó, que era descendente de... Minha avó, minha mãe é descendente de Romena. A tua avó era Romena. Não, meu avô que era Romena. O seu avô que era Romena. E a tua avó cozinhava bem. Bem. E você sempre gostou dessa coisa de cozinha. Sempre gostei, sempre participei, acompanhei de perto. Minha mãe até hoje ainda vive. Mas na época que você aprendeu assim, com 16, 15 anos, você não imaginava que você ia ser chefe de cozinha? Não, a gente tinha as aptidões, tinha aquela curiosidade de fazer, de experimentar, fazer alguma coisa diferente. Eu, particularmente, se eu não fosse administrador de empresa, não tivesse meus conhecimentos de cozinha, de gastronomia, desde os meus 16 anos, pelas minhas viagens, pelos meus cursos, tudo, eu jamais teria um restaurante e jamais iria estar no ramo. Pois é, falando nisso, você é chefe de culinária italiana e você é nordestino, cearense. Apesar de ser descendente de Romena, você é cearense. Esses olhos verdes, né? Os olhos verdes. O cara nasceu lá, o Fábio também tem os olhos verdes, mas não nasceu no Ceará, não. E aí você falou dessa questão de chefe aí. Eu lembrei que eu tenho que dar um recado para o meu filho, que ele está querendo ser chefe de cozinha. O nome dele é Igor de Rossi e agora mudou para Iguê de Rossi. É, Iguê de Rossi. Ele começa a fazer umas experiências lá em casa. Ele está queimando a borda. Está queimando a borda. Ele começa a fazer umas experiências lá em casa. E assim, é um negócio meio louco, sabe? Um frango, um dia ele pediu para comprar um frango, ele fez aquele frango para a namorada dele lá em casa. E aí a namorada não bebe refrigerante, não bebe Coca-Cola. E ele comprou Coca-Cola para botar no frango. E aí pediu para ela sair, que é o segredo. Aí eu olhei. Eu disse, peraí, o segredo é refrigerante no frango? Olha que coisa duro. Mas ficou gostoso, ficou legal. Então essas experiências são válidas, não é? Só que para ele ser um chefe de cozinha, ele tem que estudar e ainda tem que se preparar para ser líder. Eu acho que isso é essencial. Isso é essencial. Então esse recado não vai só para você não, viu, meu filho? Vai para as outras pessoas que também estão com essa atenção. São os conhecimentos, as pesquisas, as curiosidades, por exemplo. Você viajando, você procura... Eu procuro muito... Não conta agora, não. Conta agora, não. Deixa para o outro bloco. Ô, Cílio, só que eu gostaria de confessar uma coisa antes de ir para o bloco. Eu estou até agora com a cena da colher colocando os ar-se-osso para dentro. Está indignado. Com a cena na cabeça. Daqui a pouquinho a gente volta aqui no Bão de Papo com o Assis Teixeira, o chefe Assis Teixeira. Vamos ali com o CPI, brothers. Já, já a gente volta. Ei, você já pede a nota, Vitória? Está todo mundo pedindo, né, Toninho? É verdade, senhor Rossini. Se você ainda não sabe, em Vitória, quem pede CPF na nota, ao pagar por algum serviço, recebe parte do seu dinheiro de volta. E agora ainda concorre a 50 mil reais, dividindo em prêmios de mil, 5 mil e 10 mil reais. E para participar, é moleza. Basta ser cadastrado no programa Nota Vitória e falar na hora da compra. Eu quero o CPF na nota. E se você ainda não é cadastrado, preste atenção. Entre agora no site notavitória.com.br e faça o seu cadastro. Simples assim, fácil, fácil. O próximo sorteio será dia 29 de junho. Peça CPF na nota, concorra a prêmios e ganhe muito mais. A Nota Vitória da Prefeitura de Vitória. Cidade melhor é a gente que faz. Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida vou te amar Até na despedida vou te amar Legal, de volta no Bom de Papo. Hoje com o Bom de Papo, o Assis Teixeira, o chefe Assis Teixeira, falando de gastronomia, falando de comida italiana, culinária italiana maravilhosa, que é a especialidade do chefe. É, a especialidade você vê. Não é que a gente seja limitado a uma especialidade de cozinha. Eu realmente não tenho dificuldade, por exemplo. Eu acho que se a gente partir para a gastronomia do Norte, por exemplo, do Pará, do Amazonas, do Ceará, do Rio Grande do Norte, cada região dessa tem uma característica, tem um prato que diferencia. E isso a gente vai ganhando os conhecimentos através das nossas viagens de interseção. É, você estava falando no bloco anterior disso, né? Que você viaja muito e isso você vai adquirindo o conhecimento. De interseção que você tem com outros chefes, outros restaurantes que a gente vai e frequenta. Eu, pelo menos, sou curioso. Gosto de conhecer as cozinhas e gosto de averiguar. E eu não tenho dificuldade, por exemplo, se você quer comer um pato no Tucupi, a gente desenvolve. Se você quiser comer lá do Piauí, por exemplo, com uma galinha da Angola, no leite de coco, a gente faz. Uma buchada de bode? Uma buchada de bode, sem dúvida. É o prato mais tradicional do Nordeste. Então, em qualquer lugar. Eu me lembro que, em 1986, eu estava em Paris, fui a Momarte, estava tomando um vinho nacional por lá, né? E fomos tomar uma sopa de cebola. E conheci duas figuras, Dominique e Michele. Eram dois garotos, casados, há sete anos, certo? Mas a curiosidade que eu tive foi na qualidade da sopa de cebola dele. Então, eu digo, cara, eu quero aprender isso aí. E como é que eu faço? Não, vamos fazer. E ele foi fazer. Resultado, eu trouxe essa receita, eu pratico essa receita no Domus Itálica e eu tenho clientes que frequentam o Domus Itálica que já foram a Paris, já tomaram sopa de cebola em Paris e a gente usa a mesma característica, a mesma coisa e as pessoas ficam encantadas com a sopa de cebola. E daí a gente foi criando mais habilidade. Tem algum tipo de prato específico que você reconhece num pedido assim? Casal que está começando a namorar, casado feliz, casado infeliz, homem com amante, eles pedem comidas diferentes? É, são, são, você tem que, a grande característica que se faz com um atendimento, eu, quando vou atender um cliente numa mesa, você tenta induzi-lo a algum prato, tenta averiguar o que ele está pretendendo comer. Para mim... Geralmente é a pessoa que ele está levando, né? Para mim só serve... Isso é pós... E para mim só é interessante, quando eu coloco a indicação de um prato e eu consigo que o cliente consiga salivar. Você sente que ele está sentindo o prato, se o prato está ali, mas ele já está degustando o prato antes que chegue. Aquele é o prato certo para aquele cliente. Isso aí é uma coisa tranquila. Em cima disso tem até uma história engraçada daquele do rei da soja, né? Olacir de Moraes. Olacir de Moraes. Tem uma história engraçada dele. Olacir tem histórias muitas. Perguntou para ele, disse, Olacir, o senhor é um homem muito rico, o senhor acha bacana o senhor já um senhor de idade? Assim, o senhor pegar uma mulher nova que o senhor sabe que não gosta do senhor e o senhor sair com ela, o senhor ir para um hotel com ela e disse, meu filho, quando eu vou num restaurante e peço uma lagosta maravilhosa, eu não pergunto a ela se ela me ama ou não, eu como e pronto. Muito boa essa história, né? Muito boa. Ela era muito sem vergonha. Mas aí, disso aí, a gente foi, foi, foi. Claro, eu não tinha condições de montar um restaurante, eu não tinha condições de pagar uma faculdade, até porque eu não tinha faculdade de gastronomia no Brasil naquela época. Isso começou em que anos? Essa coisa da faculdade de gastronomia começou em que anos? Gastronomia, faculdade de gastronomia mesmo no Brasil, eu acho que nós temos aí por volta de uns... Uns 10 anos, por aí? Tem mais, tem mais. Mais uns 15 anos, é por aí. Porque antes eram aquelas pessoas que tinham condições de ir para a França, de ir para a Inglaterra. É por isso que meu filho botou o nome dele, ele mesmo se intitulou chefe francês. Então, isso eu não podia. Se eu não tinha condições de pagar um curso de inglês, como é que eu ia pagar um curso de gastronomia lá fora? Não tinha condições. Então, eu acho que isso aí depende muito do esforço de cada um e da dedicação e tem mais, da aptidão que a pessoa tem. Isso é igual música. Você pega o músico, bota um violão, se o cara tiver tino, ele está ali e está tocando. Se ele não tiver, gastronomia é do mesmo jeito. Você pega um indivíduo, põe na cozinha, tem deles que são habilidosos, tem deles que é um desastre. Então, isso aí está muito... Aí você faz os aprimoramentos, você faz as adequações. Mas, no seguinte, daqui a pouquinho tem mais papo aqui com o Bom de Papo Assis Teixeira, o chefe Assis Teixeira. E eu gostaria de convidar você para assistir o show Lavando a Jato, no Teatro do César, dias 26, 27 e 28, sexta, sábado e domingo. Eu, Rocinho Macedo, Tonho dos Coros e Fábio Flores. Você vai rir demais lá no Teatro do César. Os ingressos já estão à venda na blueticket.com.br e também nas lojas Jaquelana e Joias, tá bom? Obrigado por você ir lá no show com a gente. Vamos ali com o CPI Brothers. Daqui a pouquinho a gente volta, o Bom de Papo continua. Tem uma matéria que o Tonho dos Coros fez com Assis Teixeira e Fábio Flores lá na cozinha do Domus Itálica do Assis Teixeira. Daqui a pouquinho a gente volta, vamos lá. Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Amanhã é dia dos namorados, não é, Toninho? É verdade, tio Rocine. E pra você que ainda não comprou o presentão, vai uma dica especial para o seu amor. Viva intensamente na velocidade 4G com o novo modem Huawei 4G Wi-Fi da Vivo. É Wi-Fi, é muito fácil de usar. É só você plugar no entrada USB Pode ser notebook, adaptador de carro, console portátil ou adaptador de tomada e pronto, você já tem na hora conexão 4G para até 10 aparelhos computador, celular, tablet. Né, Toninho? São até 10 aparelhos conectados ao mesmo tempo com o 4G da Vivo, líder absoluta em 4G no Brasil. Aproveite tudo isso por apenas R$ 99,00 no plano internet móvel 6 gigas e ainda ganhe o dobro da franquia de internet por um ano. Passe agora mesmo na Concenter. Aonde, Toninho? Nos shoppings Vitória, Mestre Álvaro, Shopping Norte Sul, Praia da Costa e Vila Velha, Shopping Mochuara e também na Serra Sede, Campo Grande, Linhares e Cachoeiro. Aproveite! Vivo! Conectados vivemos melhor! Cuidar de um pé de milho Que demora a semente Meu pai me disse filho Noite fria, tempo quente Olha só que bacana! A gente volta aqui no Bom de Papo com a música super romântica de CPI Brothers com o chefe Assis Teixeira o nosso convidado de hoje o Bom de Papo de hoje inclusive hoje é véspera dia dos namorados amanhã é um dia de grande movimento dos restaurantes todo mundo sai com a sua namorada sai com o seu namorado pra poder saborear um grande prato Domus Itálicos deve estar lotado, né? Nós vendemos tudo com antecedência com reserva nós não trabalhamos com lista de espera na porta porque não vai ter nós já estamos com toda a lotação inclusive o Fábio, você já está agendou com o seu namorado amanhã? já está tudo certo? ou não? com a sua esposa, desculpa não, não posso porque ele está preso a visita é no domingo amanhã tem um programa também super especial aqui do Dia dos Namorados dedicado ao seu dia Dia dos Namorados o Bom de Papo será especial Assis, a gente falou nos blocos anteriores aí muito de restaurante da preparação do chefe pra ser um grande chefe de cozinha mas assim o que é bom realmente o cara ter no restaurante pra que ele possa fidelizar o cliente pra ele conquistar o cliente e manter o cliente assim, ele tem que ser além de um chefe ele tem que ser tudo no restaurante, né? ser dono de restaurante significa que você tem que ser é... uma gaiva, né? não tem dúvida não a gente tem que fazer eu sou financeiro sou administrativo sou chefe de cozinha sou gaçom sou o que for necessário dentro do... do... do meu negócio é interessante mas eu acho que é uma preocupação muito grande que deve ter que nós devemos ter chama-se uma coisa atendimento você pode... eu posso até errar num prato meu certo? o meu ajudante ou o meu cozinheiro pode errar num prato isso eu consigo conciliar e consertar mas o atendimento se ele não tiver um atendimento adequado aquele cliente não volta não tem perigo dele voltar eu tiro por mim eu não volto verdade, é verdade então eu acho o seguinte a comida pode ser maravilhosa mas se o cara não for bem atendimento e pra ser atendimento você tem que usar táticas você tem que usar técnicas que eu acho que são salutáveis por exemplo eu não cobro taxa de serviço no meu restaurante eu deixo uma... uma gojeta é opcional se o cliente foi bem atendido ele achar conveniente ele dá mas o mais interessante é o seguinte os meus garçons se esmeram num bom atendimento com o objetivo de receber a graticação deles conquistar gratuitamente o cliente é muito gojeta pelo serviço dele pelo trabalho dele agora você é em ponto que é outro talento você saber realmente atender é um talento assim que... então tudo isso facilita é o garçom que tem que ter conhecimento pra ter conhecimento um garçom meu ele passa 15 dias dentro da cozinha comigo conhecendo todos os pratos depois disso que ele vai pro salão é desagradável você chegar e dizer me diga como é que foi feito esse risoto de lagosta não, peraí que eu vou chamar o cozinheiro ou o chefe não existe isso então vamos fazer o seguinte vamos lá no restaurante do Assis do chefe Assis ver o que é que o Tonho dos Coros e o Fábio Flores aprontaram lá inclusive com o chefe Assis vamos ver lá a cunha meu cumpadre Rocine pois é rapaz nós estamos aqui com o chefe Assis e vamos fazer uma comida pra esse rapaz aqui sem dúvida vamos preparar aí um prato especial pra ele eu vou dizer uma coisa comida preparada pelo chefe Assis você tem que comer porque o Fábio é o cara mais fresco que você possa conhecer pra comida no mundo assim pra comer as comidas que você faz a do chefe Assis o que colocar aqui na mesa eu como vamos ver se eu como vamos ver né sem dúvida chefe Assis o negócio é o seguinte o homem tá lá esperando pra nós fazer uma comida pra ele só que eu quero fazer a comida assim que ele não come mesmo e você vai fazer uma comida que todos os seus clientes adoram tá certo chefe Assis chefe Tonho dos Coros vocês acham que eu vou escolher quem? que tradição Tonho dos Coros tem em culinária? nenhuma chefe Assis com certeza eu escolheria o prato dele uma delícia que eu jamais provei nessa vida ah sigo tomando meus bons drinks salsinha se lascou ele não come isso não ele não come isso não sebo de carne aquele miserável pra ele aprender a comer tá bom olha ali o do chefe Assis quem vai comer sou eu mas é um prato bonito tem lá cheio tem o marão ali a senhora não quer me emprestar mano por favor oi tá pegando fogo aqui pega o extintor aí mano ei chefe Assis fiquei até com medo agora mano a senhora não tem uma uma calcinha da senhora aí uma calcinha que a senhora tá aí olha só gente calcinha ao vinho vou botar o tempero final aqui no meu prato calcinha ao vinho para para a Fábio Flores olha só o vinho pingando aqui na calcinha chefe Assis os pratos estão prontos decorados certo esse aqui foi o que você fez foi como é o nome desse prato esse prato é um camarão champanhe com linguine camarão com champanhe linguine galiporó e esse prato aqui foi o chefe Tonier de Rosset que fez um bando de baracafuzada aqui ainda tem uma pimentinha daquela ardida aí vamos colocar aqui só para sacanear aquele vagabundo acho que eu vou dar moleza a ele né vou botar aqui nesse prato que eu fiz uma pimentinha daquelas brabas mesmo então chefe Assis vamos lá servir o nosso homem que não come vamos fechar os pratos esse aqui é o meu e esse aqui é o seu você leva o meu que eu levo o seu tá certo vamos ver qual prato ele vai escolher é claro que ele vai querer o chefe Assis né se lascou amigo Fábio Flores tem dois pratos para você escolher rapaz tu nunca foi servido assim na tua vida com dois pratos desse cara olha primeiro é o seguinte sem ver mas cega tu vai ter que escolher o prato que eu fiz o chefe Tonier de Rosset ou então o chefe Assis Teixeira o que ele fez você vai escolher quatro Assis Teixeira sem dúvida eu sabia eu sabia tá vendo trabalhei me humilhei fiz a comida do cara ele não quer comer minha comida já avisei para você não fazer tá vendo bota o guardanapo dele aquele negócio bonitinho assim o guardanapo aí babadorzinho babador é não sabe nem botar o guardanapo ele nunca veio num restaurante chique na vida dele ele só vai naquele self-service de dez real aí ó beleza apresenta o prato para ele aí chefe Assis vai vai como é que pode nunca pede isso não quer comer arroz como é que pode isso essa carne tá boa tá não tá não porque tudo que foi você sabe que carne é essa perguntar o chefe aí que o chefe foi quem fez deixa eu lhe explicar isso aí a gente pega a parte melhor da língua do boi ai meu cristo certo agora isso nós temperamos diferente tem umas coisas diferentes aí realmente inclusive pegamos uma calcinha de uma funcionária é língua de boi você não come língua de boi não nada que vem da boca do animal então peraí então tem outra prática você não gosta das coisas que vem da boca do animal eu gostaria de apresentar pra você ovo frito pronto ovo frito porque você não gosta das coisas que vem da boca do animal a gente trouxe ovo que vem de outro lugar entendeu pode comer fica à vontade desse lugar aí você come como ovo agora não vai ter que comer você disse que não gostava da boca mas daqui você come aí o ovo não come pedacinho come pedacinho pode um homem desse não quer comer nada o prato do câmera o meu do Assis o do nosso produtor aqui Hugo é o prato do chefe Assis que se chama como Assis isso é um camarão o alho poró o bolo de champanhe com um linguinho é por guria você escolheu o dele se lascou porque aquele que ele trouxe era o meu seu sem vergonha o que ele fez foi esse aqui entendeu aquele eu fiz pra te sacanear mesmo esse aqui tu não vai comer não quem vai comer é nós não se lascou fica com essa frescura não é assim agora nós que vamos comer tchau fica aí com fome tomando sua cerveja tchau viu rapaz rapaz que cara fresco pra comer nem Assis como é que você já tinha visto um cara que não quer comer nada nem eu que sou criança eu acho que foi um pouco de maldade vocês fizeram com isso maldade não cara a gente fez a comida de chefe o chefe o Tonho dos Coros virou chefe aluno do assistente do Assis enquanto o assistente do Assis ele poderia ser o melhor do mundo mas o Tonho dos Coros pelo amor de Deus fez um prato de oruca Assis a gente queria te agradecer demais cara por você estar aqui e nos dar todas essas dicas que você deu aqui pra ser um grande chefe né como você hoje é renomado aqui no Espírito Santo no Brasil todo a gente sabe da tua da repercussão que dá o teu nome principalmente quando é a tua especialidade que é culinária culinária italiana então te parabenizo desejo muito mais sucesso com o seu domus itálica e com o seu trabalho de chefe queria te agradecer demais por você ter vindo aqui inclusive amanhã tem show do CPI Brothers é isso? isso aí dia dos namorados no K1 de frente pra praia uma coisa bem romântica beleza? todo mundo convidado a gente vai mostrar como é essa música daqui a pouquinho Assis queria te agradecer mais uma vez fica à vontade aí pra você falar o que você quiser obrigado agradecer a oportunidade não deixa de ser sempre uma oportunidade gratificante e tá com você o grande profissional que a gente que eu tenho conhecimento não é de hoje desde quando eu estive aqui no Espírito Santo que dirigei a TV Capixaba é verdade estive lá na TV Capixaba e você participou em muitas ocasiões conosco queria te agradecer muito Assis pelas oportunidades e agradecer por você ter vindo aqui uma honra grande pra gente e a gente ter ido lá no restaurante também né o Tonio Escuro obrigado são sempre bem vindos valeu obrigado vamos lá com o CPI Brothers amanhã dia dos namorados você não pode perder o programa especial aqui no Bom de Papo na TV Tribuna SBT inclusive daqui a pouquinho você não desliga não hein fica aí você vai estar aí com o Tribuna na estrada assim que a gente encerrar o programa aqui CPI Brothers Amore mio non si può non si può no finisce qui amore mio non si può non si può no finisce qui di notte se lì svelho e non starai più qui sento